E que eu já tinha anotado ali pra que a gente destrinche. Vamos do início. Vim trazer um vídeo pra vocês muito especial. Papo com artista. Não é papo com artista, é papo de artista. Fala galera, Márcio Navarro na área. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Graças a Deus, como sempre. E hoje, no Papo de Artista, vim trazer uma das grandes dúvidas da galera. Pois é. Como ser um dublador? Como se tornar um dublador? Como dar voz àqueles personagens que a gente vê em desenhos, em filmes, em séries, em games? Pois é. Gente, a profissão de dublador é um braço, é uma extensão da profissão de ator. Então, antes de qualquer coisa, antes de você se tornar um dublador, ou você querer ser um dublador, você precisa ser ator. Então, você precisa fazer um curso de teatro que te dê um registro chamado DRT. É o famoso registro profissional que todo mundo conhece como DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, mas conhecido como DRT. Então, os cursos que você tem que fazer, ou é um curso técnico de teatro, ou uma faculdade de artes cênicas, ou um curso profissionalizante, que te dê esse registro profissional, esse DRT, para você, então, poder trabalhar. Por que eu preciso do DRT, Marcio? Porque é uma profissão regulamentada, igual a medicina, igual a direito, você precisa estudar, você fazer ali as faculdades, para você ter um registro profissional, para depois você conseguir trabalhar. Então, a profissão de dublador é uma profissão vinculada à profissão de ator. Então, você tem que ser ator, você tem que ser atriz, antes de ser dublador. Ah, mas eu tenho como fazer, por exemplo, curso de dublagem sem ser ator? Tem! Você pode fazer curso de dublagem sem ser ator, mas para você trabalhar efetivamente como dublador, você precisa ter esse registro profissional, esse DRT. Então, vamos lá, para se tornar dublador, você precisa de um curso de teatro, você precisa fazer um curso de dublagem, pelo menos, né? Tem aí os cursos que vão de iniciante até o avançado, até o máster, então tem iniciante, básico, intermediário, avançado e o máster. Normalmente são assim as escalas, que são de acordo com as dificuldades. E ali são treinos que você vai fazer junto com poucas pessoas dentro de uma turma, em que você vai praticar ali o que significa loop, o que significa sync, que é o sincronismo e como colocar a sua voz ali na voz daquele personagem, aquela labial ali mexendo para você dar voz, você dar vida àquele personagem. Então, isso você vai aprender no curso de dublagem, mas a essência da interpretação, você vai aprender no curso de teatro. Então, você precisa do curso de teatro, do curso de dublagem e ir aos estúdios, né? Você precisa ir à luta, não adianta você ficar em casa esperando que as coisas caiam do céu, porque realmente não vão cair. Agora, não significa que você ser um dublador, que você ter um DRT, que você ter cursos e cursos de dublagem, que você vai ter trabalho. Não! Não significa que você fazendo isso tudo, você vai ter trabalho. Você precisa ter uma coisa de instinto, que é o talento, né, gente? A gente já vai descobrindo isso nos cursos, através dos elogios que você vai ganhando, dos diretores, dos professores. Você vai tendo esse feeling de que você consegue se adaptar ali àquela profissão. Você tem que ser uma pessoa que fale bem em público, não adianta ser uma pessoa tímida. Você tem que ser uma pessoa que seja bom em improviso, que fale bem, que goste de ler, que tenha bastante perseverança. Você precisa ver filmes dublados, você precisa conhecer o meio, conhecer os dubladores, você precisa fazer amigos. Para aí, então, você começar a fazer ali o seu métier, conhecer as pessoas, para você mostrar que você é uma pessoa realmente interessada e você está afim realmente de dar continuidade e seguir firme, porque não adianta você fazer esses cursos, você ter o registro e ser uma pessoa introspectiva, ser uma pessoa que se atrasa, atraso dentro da dublagem, gente, não existe. Vocês têm que ser pontuais. Se está marcado, por exemplo, para você, de uma da tarde às duas, o seu horário é de uma às duas, significa que entre meio-dia e uma hora está todo mundo almoçando no estúdio, então uma hora é o seu horário. Tenta chegar a meio-dia e meia, tenta chegar no máximo com 15 minutos de antecedência, chegue sempre com antecedência e dali faça o seu trabalho com precisão, com vontade, com empenho, com humor, né? Porque não adianta você trazer coisas de casa, bagagens de casa. Por exemplo, estar num dia triste, não adianta você chegar no trabalho e... Ah, não, poxa, hoje o meu dia está uma droga. Cara, esquece isso, entrou no estúdio, muda o astral e é pau na máquina, cara, para começar a trabalhar. Eu, por exemplo, tenho exemplos, tanto que aconteceram comigo, quanto que aconteceram com a crise, e outras pessoas que eu já vi, de amigos meus que morreram no dia, e eu e a Cris, a gente tem que ir para o estúdio gravar. No mesmo dia que a gente acabou de... Tipo, acabamos de receber uma notícia que um amigo nosso tinha falecido e 10 minutos depois a Cris tinha que entrar no estúdio para dublar. Imagina como foi, e era um dos melhores amigos dela, então imagina como é que foi a cabeça dela para dublar, ela teve que se superar e respirar e entrar com outro astral, porque a gente trabalha com diversão e ela ia gravar um desenho animado, isso quer dizer, quando você entra sem essa felicidade que eu estou dizendo aqui para vocês, isso transparece ali no trabalho e não fica uma coisa muito boa. E o trabalho de dublador é sempre feito numa tríade, é sempre ali, são três pessoas que trabalham juntos, que é o ator, o diretor e o técnico. Então, escute sempre o que o diretor esteja falando ali naquele momento, o diretor é quem coordena aquela cena ali para você, por mais tempo que você já tenha de dublagem, por mais anos que você já tenha, inclusive numa casa, mesmo que você já conheça, tente levar muito a sério, brincando o mínimo possível, sabe? Deixa para brincar depois, em outro horário. A gente trabalha com diversão, mas não significa que a gente tem que ficar contando piada o tempo todo. Não é, como eu falei, é taxímetro. Depois de uma hora da tarde, que você está dublando ali de uma às duas, tem uma pessoa que vai entrar de duas às três e outra de três às quatro e assim sucessivamente. E tem estúdios que começam oito horas da manhã e vão até onze da noite. Isso quer dizer, é uma engrenagem que não para. E são produções que estão sempre dando continuidade, porque existe uma lei de audiovisual que impõe que todo produto gringo, todo produto que vem de fora, seja dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, de qualquer lugar do mundo, tem que ter uma versão em português e tem que ter uma versão legendada. Isso quer dizer, então, nós dubladores já expandimos os nossos trabalhos graças a essa lei do audiovisual que nos dá essa vantagem de tudo que vem de fora, a gente tem que ter dublado. E por isso que abriram muitos campos, a gente não tem só Rio de Janeiro e São Paulo que dubla, tem Campinas, tem Miami, tem outros lugares do mundo que fazem a versão brasileira também. E aqui no Brasil não se faz só filme, desenho, série, fazemos games também. E esses games são chamados de localização, não é dublagem, é locução. Por que locução? Porque é diferente você dublar um game de você dublar um desenho animado. No desenho animado, por exemplo, num filme, você vê a cena, você ensaia e você grava logo em seguida. No game, não. No game você só tem o áudio, você não tem a imagem, porque aquele gráfico do desenho ali do game ainda não foi inserido, você só tem aquela parte do som, só tem aquela linha ali do som que você ouve onde a linha começa e onde ela termina. Então no game, você tem que começar junto e terminar junto daquela linha de áudio ali. Essa é a diferença entre o game e a dublagem tradicional. Você no game, você só tem o áudio. E na dublagem tradicional, você tem o audiovisual. E temos vários cursos por aí, tanto presenciais quanto online, que você pode aprender as técnicas com grandes mestres da dublagem. Normalmente, Eixo Rio e São Paulo são os mais procurados. Eu não conheço muito a galera de São Paulo, mas vou dizer mais pelo Rio. No Rio de Janeiro tem a IAB, que é o Instituto Artístico Brasileiro, que tem um curso completo, que é do básico ao avançado. Tem o pessoal da Dublimix, tem a dona Selma Lopes, que dá aula, tem o Ronaldo Júlio, tem a Mabel César, que tem o curso dela, que é online, tem o curso da Escola de Rádio. Enfim, tem uma série de cursos que você pode buscar com excelentes profissionais e saber ali a técnica. Mas a minha indicação é quem, para quem quer se tornar um dublador. Ah, eu quero isso para a minha vida, efetivamente, é isso que eu quero mesmo. Primeiro, procure um curso de teatro que te dê o registro profissional, que te dê o DRT. Isso é muito importante, porque, como eu falei, vou repetir, sem o DRT não tem como dublar. Ah, Márcio, e fazer fan dub, por exemplo, isso adianta? Cara, fan dub é o seguinte, você pode ali fazer para treinar, para botar no seu canal, no YouTube, mas não é muito aconselhável, porque você está imitando a voz de uma pessoa. O ideal é você colocar ali a sua impressão digital, você colocar a sua voz, sua própria voz, sem ser uma imitação, para que você possa ser reconhecido mais tarde, futuramente, pelos seus trabalhos, pela sua voz. A sua voz ser reconhecida ali, não que seja errado fazer fan dub, muito pelo contrário. Tem muita gente aí, muitos dubladores que curtem fan dub. Eu, por exemplo, tenho gente que faz fan dub minha, e de outros dubladores que eu conheço. Acho legal, mas como treino. Se você quer se tornar um dublador profissional, deixa um pouco de lado o lance de fan dub e vai estudar. Por quê? É estudando bastante, é pegando bastante referência, assistindo bastante coisa dublada, conhecendo tudo. Na internet você encontra tudo. Você encontra dicas, você encontra todos os dubladores hoje em dia, porque antigamente era uma profissão que você ficava muito no escuro, você só ouvia a voz das pessoas. É diferente da televisão, que você vê a cara, por exemplo, da Cleo Pires, por exemplo, você vê a cara dela, do Rodrigo Lombardi, e na dublagem você só ouve a voz, por exemplo, do seu Orlando Drummond, da Dona Selma Lopes, da Mabel César, você só ouve a voz. Hoje em dia a internet trouxe esse campo de visão onde os dubladores puderam mostrar os seus trabalhos, onde os fãs puderam reconhecer esses talentos que nós temos na dublagem há muitos anos. Eu sou filho e neto de dubladores, então eu já acompanho a dublagem já há bastante tempo, apesar de estar há muito pouco tempo na dublagem, reconhecidamente como pouco tempo, porque agora em 2021 vou fazer oito anos de dublagem, isso na frente de outras pessoas que têm 25, 30 anos de dublagem, é muito pouco, mas todo mundo tem que ter um começo, e é isso, gente. Então, se vocês gostaram dessa dica de como se tornar um dublador, isso aqui é um apanhado geral que eu faço, é um resumão. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem aqui, porque são nesses comentários que eu vou pegar essas dúvidas de vocês e vou fazer novos vídeos. Vou fazer esse vídeo do Papo de Artista uma vez por mês, mostrando um pouco a respeito das profissões das quais eu exerço. Eu sou ator, eu sou dublador, eu sou diretor de dublagem, eu sou cineasta, eu sou produtor de elenco, eu sou roteirista, e uma série de outras coisas aí dentro do campo do audiovisual, que eu sou formado em faculdade, enfim, e vocês vão saber um pouco mais da minha carreira. Aqui no meu canal tem todas as playlists, é só você dar uma maratonada lá, que você vai conhecer todos os meus trabalhos feitos em TV, em cinema, em teatro, e principalmente na dublagem, tanto de games, quanto de desenhos, filmes, séries, etc. Beleza? Então aproveita, clica no curtir, compartilha com os amigos, comenta muito, e se inscreve aqui no canal. Beleza, galera? Até a próxima, bom final de semana para vocês, e fui! Pou! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!